Bom pessoal, de acordo com o decreto da Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Itabapuana, esse ponto de isolamento aqui é justamente para que as pessoas não passem com garrafa, copos de vidros, no acesso à Praça Governador Portela. Esse mesmo ponto de bloqueio foi feito em outros lugares e locais de acesso à Praça Governador Portela, tanto para quem desce Santa Rosa, para quem vem de Pimentel Marques, por trás da Igreja Matriz, ou para quem está descendo pela Rua República do Líbano, de acordo com esse decreto aí da Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Itabapuana. E quem vier com garrafa de vidro, copo de vidro, aí aqui o líquido é colocado aqui nesse recipiente. Então, muito bacana esse isolamento, dando mais segurança na festa de agosto de 2023, aqui em Bom Jesus do Itabapuana. Valeu, galera! Obrigado, galera!